Psicologia Védica com Thiago Namastê. Muito prazer. Pode misturar com leite de vaca também, mas não é tão necessário assim. Guia é bom, mas o leite de vaca é uma coisa mais pesada. Às vezes os vatos não digerem tão bem. Bom, leite de vaca pra gente no Ayurveda é de vaquinha feliz, integral e pasteurizada. Leite de caixinha, o HT do supermercado já é tamásico. Leite de vaquinha feliz, o HT já é rajásico. Leite de vaquinha feliz com pasteurização e refrigeração e depois fervido antes de tomar é leite com potencial sátil. O que isso significa? Eu moro no Rio de Janeiro. Hoje em dia eu peço por uma loja no Larro do Machado que se chama Grão Integral. Eles entregam a partir de encomenda um leite de 1 litro chamado Nika com um preço de R$ 5,00 o litro. Aquilo dali eu tomo 200 a 300 ml por dia e diluo ele. Então é uma coisa que em uma semana eu duro mais ou menos assim, dou uns 2 litros de leite. Dentro da perspectiva Ayurvédica isso tá bom. Faz isso dessa forma e aí o ideal é você botar os pós, por exemplo, botar o pó de chucra, que é uma combinação de tribulotos terrestres, cardamomo, erva doce e gengibre numa proporção determinada. Pra ferver na água e aí reduz essa água metade e aí já medica um pouco a água, pega as partes hidrossolúveis da erva. Depois pega o leite nessa água já fervida e acrescenta. Põe isso pra, no momento que o leite começa a ferver, você deliga, mistura o gui e põe o açúcar mascavo. Essa é a receita ótima pra pita. Se você é mais cafa, você quase não vai usar esse leite. Se você é mais vato, você pode usar esse leite principalmente com chai, que é uma forma de deixar ele mais leve e mais pré-digerido. Se não for leite de vaquinha feliz, pode ser leite orgânico de arroz ou de soja, ou de aveia. Mas é importante que você faça isso em casa. Comprar leite de soja a dez é um tiro no pé. Ainda que isso seja muito bom pra muitas pessoas, porque permite facilmente mudar a alimentação, se você tá querendo falar em termos de yoga, um negócio mais avançado, você ficar tomando conservante é você botar tamas no teu sistema. Você vai fazer um esforço gigantesco pro teu sistema ficar desintoxicado e intoxicando. Desintoxicado e intoxicando. Fica uma lenga-lenga. Então se você vai ter uma perspectiva mais avançada em termos de espiritualidade nessa idade que a gente tá, você vai investir tempo em botar você como prioridade. Paciência, você vai chegar em casa e vai fazer teu leite, você vai preparar amêndoa. A questão da casca pra pita não precisa tirar da amêndoa, mas pra bata é super importante porque aquilo seca um intestino grosso. Pra cafa, o melhor seria um buttermilk, que é uma receita lá que tem vídeo do YouTube, e isso disparado é a única coisa que o cafa pode ficar tomando o ano inteiro, mas um leite de aveia também não é um negócio tão caótico assim. Então terminamos a parte de Ujjas, vamos pra parte de Prana. Bom, o Prana é relativamente, em algum grau, mais fácil, porque o Yoga normalmente oferece mais ferramenta pra isso. Então, num primeiro momento, a melhor coisa que tem é fazer a respiração de purificação dos nadis, nadishodhana, dos canais de Idai e Pingla. Então você faz isso inspirando, expirando, inspirando, expirando. Tem outro vídeo lá no YouTube de explicação, assim, pormenorizada com a importância dele. Eu, particularmente, vejo no meu dia a dia que a coisa mais eficiente pra organizar um vata no sistema da pessoa é o nadishodhana. Cara, esse treco é barato, sempre disponível e absolutamente eficiente. Quer resolver tua vida de insônia, falta de foco, insegurança, não sei o quê? Porque 10 minutos de nadishodhana antes de dormir, 2 a 3 minutos por volta da hora do almoço, horário que a cor do vata tá começando a acelerar, e 2 a 5 minutos na hora do pôr do sol, que é uma... faz isso, que tua vida, teu problema de vata na vida, se é um problema, assim, estritamente fisiológico, foi resolvido. Se é uma questão kármica, não necessariamente, tá? Ele é uma panaceia, sim, pra todas as coisas no nível de pranomaya-coxa e anomaya-coxa. No nível mais sutil de manomaya-coxa, nem sempre, tá? Mas funciona. Então, assim, podia terminar aí. Isso já era suficiente em termos, assim, de manter o vata bem organizado. Mas em termos de aumentar a prana, o prana com P maiúsculo, a gente precisa falar um pouco mais. E a palavra fundamental pra aumentar a prana é kumbaka. É retenção. Principalmente, eu não sei qual é o nome do kumbaka com pulmão cheio. Mas tem o nome de kumbaka com pulmão cheio, e o nome de kumbaka com pulmão vazio. O de pulmão vazio é mais desintoxicante. O de pulmão cheio é mais reenergizante. Ok? Nossa, isso faz um carinho na garganta, assim. Pra um pita, isso daqui é o céu, cara. Tomar, assim, minha vida, em termos ayurvédicos, depois que eu passei a fazer a oleação toda de mim, voltei a tomar leite de boa qualidade, eu rejuvenesci uns 10 anos. Hoje em dia eu tenho 27. Eu me sinto mais saudável e mais garoto do que com 17. Cara, hoje em dia é surreal. Eu tenho que me segurar, assim. Porque senão eu saio correndo infinito. Não tem mais... É tanta disponibilidade de energia. Ah, isso é uma coisa fundamental pra organizar a prana também. A auto-oleação. De manhã, aquecer o óleo, se já não tá num clima muito quente. De preferência aí, se a pessoa tem mais frio, um óleo de gerginim. Se a pessoa é mais calorenta, como eu. Ou um óleo de girassol, pro inverno, um óleo de coco. Olhar o corpo e tomar banho, daqui pra baixo. Isso daí garante que o teu raça-dato imediatamente. Porque a mesma coisa que a água de coco faz no teu sistema gástrico, a oleação faz em todo o teu sistema. É como se você pegasse a água de coco e pela tua boca grande, que é a tua pele, banhasse ela assim. Isso chama oleação diária. Da mesma forma que quando você tá com sede, saiu da praia e tomou uma água de coco, o que é que eu faço? Seu sistema. A oleação diária é fundamental na vida de um vata. Pessoa de constituição vata, nesse mundo super agitado que a gente vive, não tem jeito. Tem que fazer a oleação. Senão vai ficar ansioso, com prisão de ventre, com hipersensibilidade, sutil demais as energias, não sei o quê. Vai ficar com vata agravado. Então assim, em termos ayurvédicos, oleação diária pra uma pessoa de constituição vata é primordial. Tal qual o Nadi Shodhana. Se a pessoa é pita, razoável. Se a pessoa é cafa, nem tanto. Ok? Então, pranayama com retenção. Essa é uma forma que se a pessoa, assim, come carne todo dia, não sei o quê e tal, e tem emoções muito violentas, fazer pranayama com retenção, quando você tem muita toxina, você pega, merda e joga no ventilador. Tá? Então, cuidado. Você fazer com o Baca, com o pulmão cheio, se a pessoa ainda tá com um grau de toxina muito grande, é perigoso. Quando é que você sabe que a pessoa tá com um nível de toxina razoavelmente adequado, a língua dela você raspa e sai a borra primordialmente, e a pele é bonita. Uma pessoa que tem pele bonita no Ayurveda, sem espinha, sem coceirinha, sem marca, sem ruga, sem não sei o quê, sem ruga é, claro que na idade, isso em algum momento tem algum grau de dobradura, mas não é que é mais negócio assim. Isso significa que o orassa e o oracta dela estão com baixo nível de toxina, então ela já tá assim podendo, dentro de uma perspectiva ayurvédica, com segurança, fazer um pranayama com retenção sem maior problema. Se você usa técnicas super avançadas de desintoxicação, essa regra fica um pouco mais relaxada, tá? Mas se você é uma pessoa assim, que nunca fez yoga, chegou na tua vida, você já começa a fazer Nath Chodhana com retenção com ela, quase estudar, ficar com dor de cabeça, porque você tá mobilizando toxina ali, tá? Então gera efeito colateral. Então, Nath Chodhana primeiro inspira, retém, expira. Inspira, retém, expira na proporção 1, 1, 1. Depois, 1, 2, 1. Depois, 1, 3, 1. Depois, 1, 4, 1. 1, 4, 1. Eu não consigo fazer, não. Bem, eu não consigo fazer, não. Eu só contando meio... pra passear. Mas assim, 1, 2, 1, 1, 3, 1, já é um pranayama bem avançado, tá? Não precisa ter mais do que isso. A não ser que você realmente queira despertar a Kundalini, e fazer os negócios que eu particularmente, acho que fazer isso na cidade é uma aposta bastante ousada. Roleta russa é legal. Porque você tem que ter muito centramento pra, assim, ter uma usina atômica no meio da zona sul, é complicado. É melhor você fazer uma usina atômica pra Angra e mais pra lá. Entendeu? A Kundalini, ela é basicamente uma ativação interna do nosso potencial atômico. E aí, aquilo dali derrete, soma, e aí aquela energia dali se junta, o de Agni, e soma, e você desperta o teu coração espiritual. Mas assim, já é um papo um pouco mais avançado. Então, por enquanto, não sai por aí fazendo Ah, eu consigo! Vou manter quatro. Vai ficar com dor de cabeça. Quanto mais o sorriso tiver no rosto e aquela respiração for suave, mais verdadeiro e mais efetivo é aquilo ali. Ok? Então, a gente absorve o prana pelo tato, pela oleação, e também por silêncio. A vida de um vata, silêncio, é a palavra. Se na tua cidade o negócio é muito barulhento, dorme com tampão. Porque o vato tem uma sensibilidade auditiva muito grande e ele precisa de silêncio. É ótimo ir para um lugar onde ele não precisa falar, ele passa um dia sem falar e sem nenhum barulho incomodando ele. Isso melhora muito o prana. Comer alimentos frescos, beber água areada, isso tudo ajuda, tá? Mas em termos de sentidos é basicamente tato. Um vata que adora ficar aí solto no mundo sem encostar em ninguém fica com um vata gravadíssimo. O vata precisa se encostar todo dia, lembrar que tem corpo, sistema digestivo, sistema escritório, essas coisas. Você não precisa se lembrar porque senão ele fica lá só no mundo das ideias e pelo acelerão. Como é que você sabe que o vata da pessoa está em dia? Os pensamentos é A, B, C, D, não é? A, F, G, 69, K, 12. E também não é? A, B, C, D, F, G, H, J, 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 J. E depois, ó, bê, aqueles picos e vales absurdos, que o vato uma hora está, tipo, mega acelerado e depois completamente prostrado, porque consumiu ódio. Depois a gente vai ver a questão da inter-relação entre eles. Então, basicamente, em termos de mantra, on, simplesmente fica on, 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 on é fantástico. Porque ele harmoniza bastante a relação entre o akasha e o vaio. Ele dá a capacidade de coordenação para o vato existir. O vato é a inteligência que coordena o vaio dentro do akasha, o movimento dentro do espaço. E um outro mantra muito bom para fazer japa é on, na, mo, na, ra, na, 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 na. On, na, mo, na, 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 na Então, isso daí, é, a gente tem odias já, e agora a gente passou pra prana com P maiúsculo e a gente viu coisas muito mais de yoga, não tem tanta, assim, em termos de erva, é a centelha asiática e o brame, que é uma forma de centelha asiática e tal, mas centelha asiática é uma coisa que a gente consegue numa boa, ok? De incêndio também, de incêndio é bom, mas é mais relacionado a um odias aí, mas essa parte de ervas a gente vai falar melhor depois. Shanti